E aí galera, beleza? Não tá achando a parada com mais vídeo detonado, começando a partida agora. Let's go então. Dedon, vamos jogar então. Aí tá porra! Distrito! Def Sole. Def you! Distrito! A gente chega por trás e te mata. A gente chega por trás e te mata. Calma aí, Dom Miki. Eu quero ficar escuro! Caralho, velho! Esse aí está. Fica bem na frente dos cara, velho. Aí tu morre primeiro. O cara às vezes na tocaia não, o cara se mete na frente. O dele morre primeiro e eu quero vir. Opa, não, 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 quero o granado Caralho, pai Para, para que seja aqui, rapaz Morreu Vamos lá, don't Maldita-se Jornal A gente tem gente boa Vamos ver se tem gente que encontra alguma coisa aqui escondida Não tem, então vamos pra cá Carta da mostra Eita, porra Morra, filho da mãe Filho da mãe Filho da mãe não morre não, rapaz Atira, Dominic O cara vai ficar parado, cantando, me foda sozinho aqui Atenção ao objetivo Ataca 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 agora, Dominic Vai Ataca 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 Ela Toma Ataca Ataca Caralho! Vem quebrar e morrer! Muito bem! Aqui! O que foi?! Certo! O que foi?! Os inimigos ca Aperna! O que foi?! Aperta! Vai se foder, Dom. Não vai ser aqui, Dom. Ah, mas não, não, não. Não vai ter a minha arma foda não para isso aqui não. Não vai ter a minha arma foda para isso aqui não. Não vai ter a minha arma foda. Não vai ter a minha arma. Ah, mas vai se foder, Dominic. Mostra. É, galera. Acho que agora vai. Ah, mas vai se foder. Oh, aleluia, velho. Que maior arma é que está aí. Não, 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 não. Que maior arma é que vai treinar ou não aqui, não. Sou, friend. Essa arma aqui é podre do caralho, velho. Ah, se foder. Quero arma boa, velho. Não essas armas podre. Troika aqui, arma troika. Vamos pra cá, então. Vamos lá. Olha, olha, arma de som aqui. Enchei meu peito de bala. Agora sim eu gostei. Vai. É isso aí. Próximo capítulo, Lugar Imaginário. É isso aí. Se você gostou do vídeo, dê um joinha, comenta, favorita, se inscreva no canal e nos vemos no próximo vídeo. Falou e tchau. Falou. Tchau.